Parabéns pela grande performance. Como você está se sentindo? Obrigada, estou me sentindo ótima. E pronta para a próxima. Obrigada. Eu me sinto ótima. Estou esperando para a próxima. Isso é como você pensou que a luta iria? Ou você pensou que teria que lutar 3 rodas com ela? Era que você visualizava o que ia acontecer na luta? Ou você achava que ia para 3 rounds? Não, eu sempre entro para lutar com a intenção de acabar no primeiro round. Eu sempre vou para a luta com a intenção de terminar na primeira round. Então, quando você finaliza na primeira round, isso faz o ganho melhor? Ou você não consegue mostrar a todos sua habilidade completa porque você lutou tão rápido e ganhou? Tem alguma parte de você que quer mostrar um pouco mais? Quando você ganha muito rápido, você não mostra tudo o que você é capaz. O que você acha? Às vezes você quer mostrar mais? É, eu tenho muito para mostrar ainda. E é por isso que eu quero estar lutando. Quero estar ativo aí, mostrando a minha evolução. Tenho muito para mostrar ainda. Eu tenho muito para mostrar. Eu quero mostrar mais jiu-jitsu. Mas eu vou lutar novamente em outubro. Ela falou com o Dan White. Antes eu vou lutar em Outubro em outubro em outubro. Ele te deu um oponente? Já tem o oponente? Sim, tem. Tem Tícia Torres, tem Michelle Morrison. Tem essa galera aí na minha frente. E no Top 5, Tícia Torres e Michelle Watson. Show on the fight the Top 5. Você mencionou que havia alguns top 5 lutadores que estavam te dando. Você pode nos contar quem eram? Você falou que tinha essas lutadoras que te recusaram a lutar com você. Você pode falar quem são elas? Eu sei de uma que foi a Tícia Torres. A outra não. Eu sei de uma que foi a Tícia Torres. Mas ela me disse para mim. A Mick me disse. E eu esqueci o nome para a segunda. E todos estão falando de campeão futuro. Qual o seu plano de jogo para chegar lá? Todo mundo fala que você vai ser a futura campeã. Qual o seu plano para chegar a ser a futura campeã? Para ser campeã? Meu plano é treinar, treinar e treinar. E está lutando aí. Mostrando que eu sou capaz de estar entre as melhores. Conseguindo meu espaço aí. E tenho certeza que eu vou ser campeã da categoria. Você sabe, eu quero lutar, lutar e lutar. Mostrar o que eu sou capaz. Eu, para certeza, vou ser campeão mundial da UFC. Obrigada. Para a Amanda e o manager Valid, que eu sei que estão traduzindo. A internet está dizendo que você teve uma ótima entrevista de post-flight, mas que seu manager não traduziu o que você disse. Você tem uma declaração disso? Ele está falando que você teve uma grande entrevista, mas eu não traduzi tudo o que você falou. Eu traduzi mais. Você fala português? Não. Como você sabe? Nós estamos apenas perguntando. Ah, vamos. Vamos. Muito obrigado. A gente está falando sobre sua poder. Com sua tamanho, você está no strawweight. Tem algum desejo? Porque eu sei que você quer pegar mais lutas. Tem algum desejo de pegar mais lutas no bantamweight? Ou você vai ficar no strawweight? Você é muito forte nessa categoria. Você vai continuar nessa categoria? Ou você vai subir de categoria? Não, eu vou continuar na categoria. Meu objetivo é ser campeã da categoria e... E é isso. Não, eu vou continuar nessa categoria. Eu vou ser campeão dessa categoria. Você acha que alguém tem capacidade de ter a tua porrada, a tua força nessa categoria? Eu acredito que eu sou muito forte nessa categoria. Eu tenho um punch muito forte e acredito que qualquer uma que a mão entrar, vai cair. E eu vou ser campeão dessa categoria. Eu acredito que eu sou o mais forte nessa categoria. Eu tenho um punch muito poderoso. E qualquer um que eu conecto, vai cair. E eu vou ser campeão dessa categoria. E, por último, falando de ser campeão. Eu sei que você disse que você queria treinar e treinar e só continuar treinando. Qual tipo de timeline você está colocando para você quando você acha que você vai obter a campeão? Você fala em ser campeão, todo mundo está falando que você vai ser campeão. Qual o tempo que você acha que você vai ser campeão? Eu acredito que em 2022 já vou estar bem próximo. Se não, lutando pelo cinto. Sim. Eu acredito que em 2022, você vai lutar pelo cinto. 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 Obrigada. Obrigada. Meu amor. Obrigada. 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 Obrigada.